Coloca aquela música lá de mistério que você colocou, aquele negócio mais sinistro que eu tenho que chamar novamente a Carol Moura. Olha só isso, rapaz. Será que Peruíbe virou a capital mundial de pouso de OVNI? Carol Moura, como é que tá aí no local? Você tá bem? Primeiro de tudo, você falou que tá sentindo aquela dor de cabeça, coisa meio estranha. Você tá bem por aí? Tá sentindo ainda essa dor? Tô sentindo, viu, Vitão? Inclusive, se eu cair aqui, vocês não reparem não, porque tá ficando difícil, assim, o enjoo aumenta a todo momento, é muito estranho, assim, porque a gente fica aqui, parece que vai dando uma pressão, uma pressão e o enjoo, e é uma coisa que a gente tem que respirar fundo, né? Até a Adriana, que tá aqui com a gente, tava falando que também tá com dor de estômago, então realmente é um mistério muito grande, assim, eu tava até andando por aqui pra tentar ver, né, um pouco mais dessa vegetação, porque é uma coisa que eu nunca vi igual, assim, eu já vi fotos, né, na internet, em filmes a gente vê, e eu tava até conversando com o Saga, o ufólogo que tá aqui com a gente, que antigamente, né, era bem comum o pessoal ver marcas redondas, né, na plantação, ou triangulares, e agora esse tipo de marca nunca foi visto, assim, né, uma marca meio nova, será que seria uma modernização se realmente for um OVNI? Como que é isso? Dos casos relatados, que em Peruíbe existe vários casos já divulgados na Milha Nacional, é triangular e circular, dos casos que chegam até nós, porque deve ter outros casos que não chegam, né, e esses dois casos que teve, que é um da zona rural, né, e esse aqui agora, que foi nesse mesmo mês, eles são bem maiores, e esse aqui nós não fizemos, vou fazer a foto de drone hoje, a foto aérea, aqui nós temos problema, por causa da anomalia magnética, o drone, ele não, ele fica louco, ele dá, ele chega a 5 metros de altura, ele dá como se tivesse menos 3, menos 4, e desconecta, então a gente vai tentar fazer a foto aérea do drone, pra ver qual que é a imagem que tem, mas igual, esse tamanho gigantesco que tá tendo, é a primeira vez em Peruíbe que eu vejo, há mais de 35 anos que eu tô aqui, há mais de 35 anos que eu estudo e pesquiso, igual desse tamanho, nunca tinha visto, não. E realmente é muito assustador, assim, a gente que tá aqui dentro, né, aqui a gente olha pro lado, começa inicialmente, assim, uma marca reta, e depois a marca vem meio que se arredondando, assim, fazendo uma marca triangular, a gente nem sabe, como não tem imagem aérea ainda daqui, a gente nem sabe o formato exato, né, dessa marca, mas é um objeto muito grande pelo que a gente tá vendo aqui, e o que mais assusta é porque é inexplicável, não tem como a gente falar, ah, foi um vento, porque se fosse vento, toda essa plantação estaria deitada, porque o vento não passa só em um lugar, né, e se fosse um barco também, porque aqui tem água aqui debaixo, a plantação estaria aberta, então é uma coisa inexplicável, assim, que não tem explicação da gente saber, e é bem assustador. Agora o Saga tá até com as varetinhas dele de cobre, que medem aí o campo magnético, né, Saga? Como que funciona isso, essa medição, pra que que serve? É, eu, a gente utiliza o contador Gax, né, e utiliza o magnetômetro. Mostra aí pra gente, pro pessoal de casa ver. Manualmente, através, como se fosse uma radicesia, a gente pega duas varetas de cobre, faz um L, deixa ela solta na mão, quando ela abre assim, ela dá o campo magnético, quando ela abre assim, ela dá o campo de ordem gravitacional. Faz em mim, assim, pra gente ver como que tá agora. Por exemplo, eu vou agora, eu vou onde você não teve contato, né, aqui com o braço, o braço, né, ó, o braço, ó, ó, a vareta vai abrindo, deu magnético. Agora vamos no local que você tá molhando o pé, aqui, aqui, ó, olha o que acontece, a vareta fecha, ao contrário, mostrando uma ordem gravitacional, ou seja, um campo diferente. Então, em cima, onde não tinha, ela abre, porque não tem magnetismo, e aí embaixo fechou, então, porque tem o campo onde eu tava encostando aqui. Não, na realidade, ela mostra que você tá com o campo seu magnético, ou seja, de atração. Embaixo tá de repulsão gravitacional. Então, a gente imagina que se algo realmente não identificado tentou pousar, ele usa, vamos dizer assim, o plasma, os campos magnéticos e gravitacionais, um bagrave. Porque é igual dois imãs, você pegar um imã norte e sul, eles se repelem. Beleza, muito obrigada. E agora eu vou falar com a Adriana, que ela tava me contando aqui uma coisa bem, bem curiosa, né, parece que animais aqui apareceram mortos, né, depois disso que aconteceu? Então, eu encontrei, só que eu não associei uma coisa à outra, né, agora vocês estavam perguntando, galinhas minhas mortas, né, sumiu galinha minha, encontrei muita pena de animais que não eram meus, e saruê também, encontrei saruê morto. Mas eu achei até que, falei, ah, acho que o cachorro matou. Mas aí tava até conversando aqui, o pessoal tava falando, a sua cachorrinha é muito pequena, não tem como ela matar um saruê, né. Aí eu não sei se tá associado, se não tá, porque pra mim, isso tudo é muito novo, né. Eu sei das histórias que tem em Peruíbe, mas eu nunca, assim, falar pra você, ah, eu acreditava, não. Sempre duvidei, o que tá acontecendo aqui pra mim é uma coisa, assim, sem explicação. Eu mesma tô chocada e tô querendo entender. Pois é, eu também tô querendo entender, porque realmente é muito chocante, assim, isso, como eu tava falando, tudo, ver isso, assim, de perto é muito chocante. E eu vou ficar por aqui, Vitão, tentando aí resolver esse mistério, conversando aqui com o Saga. A gente pode ir acompanhando com ele, né, depois quando ele vier fazer as pesquisas, pra ver se a gente consegue uma solução pra esse mistério. E agora eu vou até tomar uma aguinha ali, dar uma descansada, pra eu voltar aí pra TV bem, porque tá... Você sabe o que é isso? Coloca aí na tela cheia, comandante Léo. Olha só, é o mato, né. Ah, sei lá, Vitão, mato meu batido e tudo mais. Não, meu povo, foram marcas estranhas que foram encontradas na vegetação de uma zona rural, na cidade, numa cidade do litoral paulista, cidade de Peruíbe. Agora os ufólogos foram investigar um suposto pouso de um ovni na cidade. Carol Moura, a mulher que veio de Varginha, nada mais apropriado pra investigar este tipo de marco um tanto quanto estranha no litoral paulista. Você, com a sua sensibilidade, traga as primeiras informações pra gente. Claro que é uma brincadeira com a Carol, gentilmente, claro. Mas é um caso muito estranho, porque os moradores estão de orelha em pé aí, né, Carol? Oi, Vitão, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Mas não é brincadeira não, viu, porque não sei se eu tenho alguma coisa sobrenatural, né, como eu vim de Varginha, terra do ET. Mas aqui, né, até o ufólogo que tá aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar com ele, falou que dentro desse campo aqui, né, dentro dessa marca, que não era bom a gente ficar aqui muito tempo, porque poderiam ter efeitos físicos. E eu não sei se foi por influência ou se realmente é real, mas eu realmente consigo sentir na minha cabeça uma pressão, assim, quando a gente tá aqui dentro. E quando a gente sai, parece que a gente acabou de sair de um barco, né, ou de um avião, assim, fica aquele enjoo, dá uma sensação estranha. Ele disse que é por causa do campo magnético que se forma quando há aí essas manifestações estranhas. Como você disse, né, eu já tenho uma experiência no assunto, eu morei em Varginha há quatro anos, fui repórter lá, e já tô acostumada a ouvir esse tipo de relato, né, pra quem não conhece o caso Varginha, né, foi, foram algumas meninas, duas meninas que estavam voltando da escola e viram aí uma criatura parada em um muro, chegaram em casa assustadas, falaram com a mãe até que tinham visto o demônio, e nisso atraiu a atenção do mundo todo, né, algum tempo depois o exército foi até lá, foram encontrados corpos, né, possivelmente, eles falam, que foram encontrados corpos de criaturas estranhas que foram levadas até pra Unicamp, que fica aí na nossa região também. Então, esse mistério que intriga o Brasil já há mais de 20 anos. E agora, aqui em Peruíbe, a gente vê uma manifestação como essa, realmente é intrigante, porque é uma coisa que a gente nunca viu. O Gabriel Gato, nosso cinegrafista, tá até mostrando aí a plantação, porque é uma marca que não é como se fosse uma máquina, alguma coisa que tivesse amassado. A vegetação, ela fica deitada de uma forma reta e não tá amassada, nem nada, não fica estragada. E tem algumas que permanecem em pé. Eu vou conversar aqui agora com o Saga, né, que é o ufólogo que tá aqui com a gente, e ele tava explicando que possivelmente essas que ficam em pé seria, por causa da aeronave, talvez, né, pela altura. Por que que seria? Veja só bem, aqui parece que você vê que todos estão amassados em uma forma, em uma direção só. A taboa tem um caule de mais de um palmo, e ela não quebra, ela enverga como se tivesse um calor feito nela. E essas taboas, você pode ver, tem quase 3 metros de altura. Essas menorzinhas não chegam nem um metro, então pode ser pelo tempo, né, e pelo tamanho dela ser muito pequena, dela ter voltado à originalidade dela. Mas, assim, é como se fosse um penteado, de uma forma só, né, todos numa direção só, e sem quebrar, sem rasgar. E você, como ufólogo, assim, né, por que dessas marcas aqui, por que que, se existirem, né, os seres extraterrestres, por que que eles vêm, fazem essa marca na plantação? Veja só bem, quando a gente é chamado pra pesquisar um assunto desse, como o Períbe tem vários casos desses, já pesquisei vários casos desses, a gente se supõe, né, que é um fenômeno. Possivelmente, um pouso de um objeto, uma tentativa de pouso, né, utilizando os campos magraves, os campos magnéticos, né, de alguma aeronave não identificada. Então, não significa que seja extraterrestre, pode ser até coisas... E você tava até fazendo um teste, né, com as suas varetinhas, sobre o campo magnético, né, que tem aqui. Como que funciona isso? Você tá até com a varetinha aqui, né, como que funciona essa questão do campo magnético, que fica, né, depois que a gente sai desse lugar? A gente usa primeiro o contador Gag, pra ver se a parte de... Se existe alguma alteração nuclear no local, né, e depois a gente usa um magnetômetro e usa fisicamente umas varetas de cobre, como radiestesia, pra medir o campo magnético e gravitacional. Porque nós, o nosso corpo humano, ele é de ordem magnética, né. E toda vez que quando dá esses amassamentos, a gente vê a alteração do campo magnético pra gravitacional. Por isso que, por exemplo, nós perdemos os drones, não consegue ter sinal, dá anomalias, inclusive física na gente, como você mesmo sentiu, tá com enjoo, né. Então, essas alterações é provocada por essas alterações, que pode ser por uma nave terrestre ou alguma anomalia magnética, e a gente gostaria até que as pessoas nos ajudassem, profissionais da área, a tentar... Ele se dá isso, porque são vários... Esse é o segundo caso em Peruíbe. Então, agora a gente vai falar sobre esse caso, né, que tem aqui a Adriana, que é aqui dessa chácara, e ela tem um relato impressionante, Vitão, que na noite que isso aconteceu, né, você viu seres estranhos, ela até fala que não sabe se estava acordada ou se foi um sonho. O que que você viu? Então, a minha casa estava toda fechada, minha casa tem grade em todas as portas, minha casa estava toda fechada, as luzes começaram a piscar, né, e eu escutei um barulho que parecia uma turbina de avião, que eu não sabia identificar se era turbina de avião ou se era vento, né, um vento muito forte, né. E eu, conforme eu acordei, as luzes piscando. Aí, né, a luz apagou, minha sala ficou num clarão. Eu vi três seres muito grandes dentro da minha sala. Eu não sei se identificar assim como seres erros, porque eu estava entre dormir e acordar, dormir e acordar. Conforme eu acordava, eu via aqueles três seres parados dentro da minha sala. Eles eram dourados, esses três seres, muito altos, né. Eu tentei acordar, meu filho não conseguia, não conseguia me mexer. E, de repente, eu caí num sono muito grande, quando eu acordei de novo, a luz já tinha voltado, já tinha estabilizado. No dia seguinte, eu fui caminhar pela chacra, eu vi de longe essas marcas, né. Aí você chegou aqui, se deparou com isso, qual que é a sensação que deu? Então, eu peguei, eu vi as marcas, eu tirei uma foto de longe, porque é a primeira vez que eu estou pisando aqui, eu tirei uma foto de longe e mandei para o meu marido brincando. Eu falei, ó, pousaram aqui no fundo, tirando sarro, é um ovni. Meu celular apagou, apagou todas as fotos, né. O meu celular deu uma pane, né. E aí isso aconteceu numa quinta-feira, aí o meu marido desceu na sexta, no sábado nós viemos com um casal de amigos observar também de longe, não pisamos aqui, a gente ficou falando, ah, deve ter sido barco, não, foi capivara, não, foi vento. Ficamos supondo. Aí eu cheguei e comentei com a minha dentista, né. Não tinha comentado com ninguém, porque eu falei, vou falar para os outros, vão falar que eu estou louca. Aí eu comentei com a minha dentista, e a dentista falou, Adriana, meu pai investiga isso. Aí ela, na hora, né, pegou, mandou a foto para o pai dela, conversou com o pai dela, aí o Saga, que é pai dela, veio aqui para investigar, falou, realmente foi uma tentativa, um pouso de um objeto voador não identificado. É, o pai dessa dentista é o Saga, que está aqui com a gente, e realmente é muito impressionante, porque aqui a gente está pisando em cima da água, Vitão. Isso aqui é um brejo, aqui de baixo tem cerca de um metro de água, e essa vegetação está aí deitada, até para a gente andar, a gente tem que andar com cuidado. Então é impressionante como que alguma coisa pode ter pousado aqui e não ter afundado, ter feito somente essa marca. Realmente é uma coisa inexplicável, Vitão. Qual que é a sua teoria para isso? Olha, Carol, esse não é o primeiro caso na cidade de Peruíbe. Em outubro de 2017, eu como jornalista, e o Saga, não sei se ele vai lembrar de mim, ele e o professor Pera Rumon, que era um outro fólogo que Deus o tenha de São Vicente, e também o Rodrigo, estiveram comigo e uma outra equipe, eu trabalhava em uma outra emissora. Nós passamos três dias no bairro São João Batista, três, olha como eu me recordo, que apareceram as mesmas coisas do que você está mostrando agora. A taboa totalmente baixa, isso em dois lugares. Então assim, a partir daí, Peruíbe ficou conhecida como a capital da ufologia. Tem um encontro no áudio ufólogos que acontece em Peruíbe, tem um morro aí de observação, pode perguntar até para o Saga, de observação de OVNIs, ou seja, Peruíbe entrou nesse roteiro que também é turístico, mas também nesta parte científica. E isso que você está sentindo, acreditem vocês ou não, o pessoal de casa vai achar que a gente é jornalista e maluco, eu senti a mesma coisa. Dor de cabeça, cabeça pesada, o repórter que estava comigo também na época. Então, gente, é um tanto quanto intrigante isso. E o que ela falou de relato, outras pessoas falaram muito parecidos. A Carol, inclusive, tem a Tatu lá de Varginha, que depois ela vai mostrar para nós e vai trazer mais informações. Mas é impressionante realmente. E olha só, gente, um possível caso de OVNI foi registrado em Peruíbe, litoral paulista. A vegetação amanheceu amassada amassada. E teve gente, inclusive, que disse que viu seres de outros planetas. Olha aí. Em Peruíbe, no litoral de São Paulo, moradores acreditam que um fenômeno apareceu na zona rural da cidade. Segundo os moradores, a vegetação amanheceu amassada com formatos estranhos. Segundo o ufólogo Saga, com mais de 38 anos de experiência em casos como este, ele diz que os moradores relataram terem visto uma luz em um terreno durante a madrugada da última semana de outubro. Eu fui procurado pelas pessoas sobre um local que estava com a vegetação amassada igualzinho, idêntico, o que ocorreu já que em Peruíbe teve uma repercussão nacional. Eu fui até o local com autorização dos moradores, que é uma chacra fechada, e visitar o local. E realmente, as características eram idênticas aos fenômenos que vêm ocorrendo na cidade, e a pessoa me relatou lá que era mais de meia-noite, são pessoas já idosas que moram em área bem afastada, e tem mais de um quilômetro de Itaboa lá. Nossa equipe de reportagem apurou os fatos e com exclusividade encontramos outra moradora que além de contar a sua experiência, nos mostrou o local. Novas evidências aconteceram em Peruíbe, e agora, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Adriana, que no último dia 31 de outubro, diz que ocorreu um fenômeno aqui na casa dela, e ela vai contar para a gente sobre isso. Boa tarde. Eu estava dormindo, era entre meia-noite e três horas da manhã, e eu escutei um barulho que parecia vento, você ia voo, voo. Eu fiquei em dúvida se era vento ou era turbina de avião, e a casa estava toda trancada. Aí, de repente, eu vi as luzes piscar, começaram a piscar, a piscar, aí depois apagou a luz, ficou um tempo apagada, acendeu de novo, e eu senti como se tivesse alguém dentro da minha sala, né? E eu tentava levantar, não conseguia para acordar meu filho, aí eu olhava, eu estava deitada, eu via eu deitada, aí eu vi três pessoas grandes, né, dentro da minha sala. agora eu não sei se precisar o que que era, porque era muito iluminado, assim, dourado. Nosso cinegrafista se arrisca e entra mato adentro. A cena se repete, a vegetação marcada com esse fenômeno. Adriana, que é moradora do local, também disse que após esse avistamento, começou a sentir muitas dores na barriga e resolveu procurar um médico. Fui na minha médica, eu fiz ultrassonografia, né, e não tinha nada no rim, nada. Aí agora, depois de ter acontecido isso, eu senti muita dor e fui para o hospital. Eu fiz uma nova ultrassonografia e deu algo no meu rim esquerdo, que os médicos ainda não conseguiram identificar o que tem no meu rim esquerdo. Segundo o ufólogo, as histórias são parecidas, com outros casos que já vinha acompanhando. Inclusive, as pessoas, elas entram nesse estado de letargia. Como a maioria desses eventos acusa a variação de campo magnético, talvez, né, as pessoas acabam sofrendo algum tipo de anomalia no local que altera o seu estado talvez de consciência. Por isso que muitas pessoas não trazem muitas recordações. Já pensou? Bom, as imagens estão aí, os testemunhos também foram colhidos. agora, se é verdade ou não, isso vai ficar difícil da gente responder. É um mistério que deixa todo mundo intrigado, todo mundo curioso. A gente vai continuar acompanhando. Vai!